Aqui não, aqui não, tá o coro a piseira, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não, agora é só felicidade, o amor nunca paixão Aqui não, aqui não, tá o coro a piseira, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não, agora é só felicidade, o amor nunca paixão Uma baia na saudade, que viva a felicidade Tô gritando, tô noçando, tô beijando e abraçando, tô morrendo de verdade Uma baia na tristeza, que viva a alegria Eu tô vivendo com a vida florida e tão colorida, do jeito que eu queria Eu tô vivendo com a vida florida e tão colorida, do jeito que eu queria Aqui não, aqui não, tá o coro a piseira, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não, agora é só felicidade, o amor nunca paixão Uma baia na saudade, que viva a felicidade Tô gritando, tô noçando, tô beijando e abraçando, tô morrendo de verdade Uma baia na tristeza, que viva a alegria Eu tô vivendo com a vida florida e tão colorida, do jeito que eu queria Eu tô vivendo com a vida florida e tão colorida, do jeito que eu queria Aqui não, aqui não, tá o coro a piseira, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não, agora é só felicidade, o amor nunca paixão Aqui não, aqui não, tá o coro a piseira, vai embora a solidão Aqui não, aqui não, aqui não, agora é só felicidade, o amor nunca paixão Legenda por Sônia Ruberti